Nesse dia, com muito carinho, queremos fazer a experiência da leitura orante. Já recebemos ele aqui, Padre Cláudio Anselmo, para meditar a Palavra de Deus com a gente. Padre, feliz Natal! Bom dia, José! Feliz Natal! Bom dia! Feliz Natal ao nosso povo que está nos assistindo e a todos os colaboradores. Amém! Meio com olheira, mas tá bom. Essa mudança de clima, você dorme pouco. Chove, faz calor, faz frio. Tem que acordar de noite para se cobrir. Mas tá bom, tudo é graça, né, Padre? E foi bem o Natal do Senhor? Bem, graças a Deus, passei em comunidade, né? Fui dormir cedo, meia-noite já tava... Já tava dormindo. É, mas foi bom. A ceia, a missa, né, foi muito bonita com o Orlando. Foi, valeu a pena, né? Experiência rica. Então é Natal, né? Então é Natal, é isso aí. E a gente vai meditar, mais uma vez eu lembro você, Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. Enquanto você prepara a sua Bíblia, vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração para estarmos atentos à Palavra de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, junto com o Padre Cláudio, a gente escuta a proclamação do Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ela correu e foi procurar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixando-se, ele viu as faixas no chão, mas não entrou. Então chegou também Pedro, que o seguia e entrou no túmulo. Viu as faixas no chão e também o sudário, que tinham colocado sobre a cabeça de Jesus. Não estava com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Foi então que entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que riqueza. Padre Cláudio Anselmo, após essa meditação da palavra, a gente lembra que estamos celebrando então, dia de São João Evangelista, qual a importância desse santo, desse evangelista e por que a gente traz esse evangelho no dia de hoje? Olha, José, tem tudo a ver com o Natal, né? Porque lembremos o dia do Natal, o dia da festa, no dia 25, que foi a leitura de João. É o prólogo de João lá, o início. E o verbo, a palavra de Deus já estava em Deus, com Deus, e é o próprio Cristo. Com Cristo, em Cristo, como falamos na missa. Então, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Então, com esse final desse evangelho de João, podemos dizer, e vimos sua glória. Então, há uma unidade, há uma relação do nascimento, da manjedoura, do verbo encarnado, até a ressurreição. A importância, até olhando o texto, não olhando agora no foco da ressurreição, mas no dia do próprio discípulo, é a humildade de João. Primeiro, a gente sabe que esse mais novo é o discípulo. Por que ele corre primeiro? Porque é mais novo do que Pedro. É claro que isso é lógico, mas ele tem um respeito muito grande. Muito interessante isso. Ele não entra no túmulo, espera. Ele é curioso, está ansioso para ver o Senhor, porque ele queria ter mais protegido pela idade. Jesus tinha cuidado com ele pela idade, porque tirou da família. E tem um cuidado. Ele era o mais novo de todos. Mas ele mesmo assim, ele olha, ansioso para ver aquilo que o coração já sentia. Ele não entra no túmulo. Depois que Pedro entrou, ele entrou, olhou tudo e aí ele acreditou. É verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. É o verbo encarnado, como ele disse lá no próprio início do Evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. E aí está realmente, quando João fala no início lá, essa glória está lá no túmulo, né? Da manjedoura ao calvário. A ressurreição é a plenitude do calvário. Aquele que se doutor totalmente por amor, Deus o elevou no mais alto dos céus. Que riqueza, padre. E é interessante essa humildade que o senhor estava dizendo, que no Evangelho a gente não vê nenhum momento ele falando, João ou eu, ele fala, e o outro discípulo. Ele não se cita assim no sentido de ou nome ou dizendo que era ele, né? É uma humildade de João também, né? Que também quer nos colocar dentro do Evangelho, né? E, claro, todas as pesquisas bíblicas, exegese que foi feita, tudo é de, olha, não tem outro caminho. Esse discípulo, o outro discípulo é o discípulo amado. E o discípulo amado é o próprio João, evangelista. Então, ele, essa capacidade que o próprio João tem na sua idade, né? Que poderia ser o que menos compreendesse toda essa situação, mas é o que mais tem uma consciência, né? Da fé. Não dizer que Pedro, claro, tanto que ele estava com Pedro, um amigão de Pedro, né? João, porque se identificou muito com Pedro. Na toda caminhada dos apóstolos, pode ver que João tem uma identificação muito próxima com Pedro. Aquele que é escolhido por Cristo para ser aquele que vai levar a igreja, né? Chama até que Pedro é uma rocha, uma gruta, não é uma pedra angular. A pedra angular é Jesus. Mas o símbolo de Pedro é uma rocha, uma gruta que acolhe a todos, né? Aquele que tem como objetivo acolher o povo de Deus, né? Por isso que Pedro representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele tem esse sentido, né? Aquele que vai à frente levando a pedra angular, que é o Senhor. Então, essa relação muito bonita dos dois, né? É tanto que no templo, lá no início do evangelho do ato dos apóstolos, né? Estava Pedro e João. Eu não tenho nem ouro, nem prato. Porque eu tenho um lidor, levanta-te, anda, quando ele fala para aquele que está lá na porta do templo. Que riqueza! O Padre Claudio Anselmo está conosco nesta quinta-feira, meditando para nós a palavra de Deus. Essa leitura orante no dia de São João Evangelista. O Padre São João faz essa experiência linda do amor de Deus, né? Ele se sente amado porque ele faz essa experiência. O que é que falta nos nossos dias hoje para a gente fazer essa mesma experiência? Sentir amado por Deus. Tem hora que a gente esquece desse valor e muitas vezes as nossas tristezas, depressões, é por falta dessa consciência do amor. A primeira carta de São João vai dizer lá no início, né? Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. Então, Deus é amor. Então, acho que a gente não precisa ser muito teologal. É muita coisa. Mas a simplicidade, né? Amar. E o amor verdadeiro. Não o amor interesseiro. O amor interesseiro pode ser o amor... Até a H.P. pode fazer o amor interesseiro. Mas esse amor que vai além, né? Vai além. Se preocupar com o outro. Mesmo aquele outro que é tão difícil às vezes para nós. Então, aí é a base que João nos dá no início da primeira carta dele, de São João. Então, é isso que precisamos ver no dia a dia. Amar. E amar é se dispor. Amar não é você querer em troca. Você me diz com as pessoas, olha, eu estou cansado de fazer, né? Então, de esperar que o outro me ame, diga alguma palavra. Então, eu digo, faça você. Faça você. Se ele não diz, eu te amo, diga você. Perfeito. Então, é esse. É o cotidiano mesmo da nossa vida que a gente precisa trabalhar melhor. Esses detalhes tão simples e humildes, mas que é a força do Evangelho. É o que o Paulo Prasileiro está pedindo aí, né? Das pequenas coisas. É como você falou da visita que vai mostrar aí do lixão, né? Como fazer aquelas pessoas, né? Ter mais vida. Então, é amar. E sem medida, né? E não é fácil não, né? Porque fácil é falar. Mas sabe que amar aquele que nos faz mal, amar aquele que nos prejudica, amar aquele que não me quer bem. É um grande desafio. Um desafio. E aí está uma coisa tão, parece ser tão simples, tão complicado, porque isso mostra a força, a força de Jesus, a força da ressurreição está nesse amar sem medida. Então, hoje fica aí a proposta, né? Amor, né? Então, o amor não é só no dia 31 que vamos dar um abraço para todo mundo. Sabe que no dia 1º temos que olhar para o outro com misericórdia. Muito bem. Tem um jovem que trabalha conosco aqui chamado Leonardo Garcia, ele postou algo bonito na rede social dele ontem, né? Ele falou assim, que o 1º de janeiro pode ser só um dia, né? A não ser que a gente faça dele diferente, né, padre? Que a gente tenha essa consciência de transformar essa virada de ano ou qualquer dia da nossa vida como um novo dia, como uma nova oportunidade de fazer diferente e de amar, né? Eu acho que a gente aprende muito São João nesse sentido, né? Cada dia é o dia que a gente tem para amar, né? É, até eu vou dar uma... posso dar uma... para passar o final de ano? Por favor. É, uma simpatia, né? Posso? Só que não é no dia 31 não, para o dia 1º, dia 1º para o dia 2º. Certo. Então, o pessoal que está em casa, anota aí, tá bom? Apesar de caneta, sete folhas, um bocado de coisa que eu vou dar. Quer saber a simpatia? Qual que é a simpatia, padre? Acorde cedo, tome um bom banho e vá trabalhar. E eu estou desempregado. Reze o texto, peça a intenção de São José e vamos em busca do trabalho que em 2019 vai abrir as portas. E essa simpatia. Acorde cedo e vá trabalhar. Tá certo. Né? Pronto, ó. Desperta, né? Coragem. Todo mundo espera, né? Que o padre passe lá sete folhas, sete não sei o que lá. Vai ser feliz. É. Muito bem. Vamos ver agora um trechinho que a nossa produção separou para nós, né? Para a gente meditar melhor essa palavra de Deus, desse Evangelho de São João. Aquilo que foi destaque. Você escolhe também na sua Bíblia aquilo que mais te chamou a atenção neste Evangelho de São João. A gente separou para você esse trecho que diz assim para nós. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. O padre, qual é a força, né? Da manjedoura onde está Jesus e essa força também do sepulcro vazio. O que a gente aprende com essas duas forças que nós estamos vivendo no dia de hoje? É interessante que a gente poderia fazer um depois, mas um antes, né? Mas antes a manjedoura estava vazia, porque aí acolheu o Redentor. Depois o túmulo que ficou vazio, porque acolheu o Redentor. Olha que interessante, né? Interessante. Antes o túmulo primeiro estava lá vazio, jogado, abandonado. Era o lugar de animais, de onde comiam o coxo dos animais. E aquela manjedoura tão humilde, tão simples, se tornou sinal da redenção, do lugar, da simplicidade, da humildade. E que é o túmulo que estava novo, mas também se tornou vazio, porque de lá saiu. O Senhor ressuscitou. É a força da redenção. Então essa relação, e é interessante, desde a madeira da manjedoura até a madeira do calvário. Deus se faz esperança, se faz vida, se faz entrega. Porque na manjedoura, Ele se entrega totalmente por amor. Se faz tão humilde, tão pequeno, tão humano, tão nosso. Um Deus. Então é claro que, como São Paulo vai falar, loucura, né? Santo Afonso também fala dessa loucura, que Deus é louco. Que nos ama tanto. Perfeito. Capaz de fazer uma loucura dessa, né? O divino, tão humano. Tão dependente, né? Como uma criança. E ali, então, é essa ligação da manjedoura ao túmulo. Lá estava vazio, esperando. Aqui ficou vazio, porque se realizou a plenitude. Muito bem, Padre. Queria pedir que o Senhor transformasse tudo isso que a gente aprendeu hoje, em oração, para a gente levar para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nos sentimos também discípulos amados de Jesus. Deus, Pai de bondade, Criador de todas as coisas, que nos desse seu Filho único para nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo. E soprou sobre nós a força do Espírito Santo, Baracto. Ele que perdoa todos os pecados. Nos conceda, pelo Ministério da Igreja, o perdão e a paz. Para que este ano, que está finalizando, possa pedir perdão, renovar as forças e a esperança. Para que a ressurreição, ela se torne vida em plenitude. Que a humildade da encarnação se torne presença de amar e perdoar. Prenta exceção de Maria, a Mãe do Sim, do Amor e da Misericórdia, nos conceda de entrar um novo ano em paz. Em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Que riqueza, não é? Olha, nesse ano a gente teve essa alegria com nossos missionários sedentoristas de fazer a experiência da leitura orante da Palavra de Deus. Amanhã a gente faz também. Mas que tal, nesse novo ano que está chegando, você também ter essa nova experiência? Padre, feliz ano novo. Obrigado pela presença, viu? E para todos que estão assistindo aos Devoltos da Mãe Aparecida. E aos nossos colaboradores do Santuário e aqui da TV Aparecida. Que Deus abençoe e um bom ano novo. Amém. Uma boa virada, né? Boa virada. A gente lembra que dia 31 nós temos um programa especial aqui, de despedida e tal. O que será que vai acontecer nesse programa, hein? E o Padre Cláudio é nosso convidado. Você acompanha dia 31, então, 7h30 da manhã, no nosso programa especial. Deus lhe pague, Padre. Deus abençoe. Bom dia. Vê a Nossa Senhora Aparecida. Viva! Coisa boa. Coisa boa.